Olá meus amigos, minhas amigas, seres logísticos, meu nome é Carlos Menchique, sou consultor sênior da Prolog, capacitação e consultoria na área de logística, portanto a nossa especialidade aqui é a gestão na área de logística e supply chain e hoje trouxe exatamente um assunto que é o que é logística. Nós temos recebido muitos comentários de pessoas que estão iniciando a carreira dentro da área de logística, até porque viram um dos nossos vídeos com relação à sua carreira na área de logística, que você quiser pode dar uma olhada no flag que está aparecendo aqui em cima. Esse é um vídeo que tem tido muitas perguntas e o pessoal buscando orientação sobre isso. E já aproveitando, peço para você, por favor, clique no nosso canal, se inscreva no sininho que tem ali embaixo para você começar a receber gratuitamente informações sobre os nossos posts aqui no canal. Uma vez por semana a gente posta um novo vídeo para você com assuntos dentro da área de logística. E, obviamente, se você gostou, por favor, clique e traga suas dúvidas, traga seus comentários para que a gente possa, através deles, poder desenvolver novos materiais justamente respondendo as dúvidas que vocês colocam nos comentários. Então, baseado nisso, a gente percebeu que o pessoal queria entender melhor em Chique, o que é logística? E como é que eu entendo essa diferença entre logística e cadeia de suprimentos? Mas, então, o que é logística? A logística, eu me lembro assim, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha 15 anos, quando eu comecei a trabalhar na área de logística e eu trabalhei em uma indústria de tintas e, olha, uma lata de tinta é pesada, principalmente depois de 6, 7 horas trabalhando. E, na época, não existia o termo logística, existia a sala que a gente tinha lá, era uma sala com uma plaquetinha na frente, tentem visualizar isso, uma porta com uma plaquetinha ali, distribuição física. Então, aquilo era a logística. E, basicamente, o que o pessoal fazia ali? Recebia o pedido, separava a mercadoria e emitia uma nota fiscal de expedição. E eu me lembro, assim, o depósito era gigantesco. Na época, assim, a variedade de produtos de tinta, especialmente, era muito grande, porque não existia a tecnologia que existe hoje de definição da cor no ponto de venda. Isso era definido na indústria. Então, o pintor tinha que misturar as tintas para sair o tom novo, né? Então, o tom pêssego começava mais escuro, terminava mais claro. A gente evoluiu muito nisso na tecnologia, no caso da tinta. Mas o fato era que era um estoque gigantesco. E, muitas vezes, assim, eu me lembro, era um lugar gigante e, principalmente, a dificuldade que a gente tinha de achar produtos lá e tal. E era muito demorado. Todos os processos eram muito lentos, tudo muito baseado no papel. E, em muitos casos, ainda se permanece dessa forma, mas a gente vem buscando a evolução. Qual é a evolução da distribuição física para a logística? E, portanto, o que é essa tal de logística? A logística, ela está vindo buscar a integração entre os elos. Então, quando a gente está falando aqui num esquema bem simples que a gente fez aqui, onde tem fornecedores, uma indústria de transformação e, aqui, já os clientes dessa indústria de transformação, que são os distribuidores atacadistas, eu tenho... Onde é que existe a logística? A logística está acontecendo na integração dos elos aqui. Então, eu tenho uma logística interna aqui, e, claro, existe aqui uma logística interna onde faz a movimentação, armazenagem de materiais, a famosa MAM. E aí, conseguimos fazer a integração. Como é que funciona aqui? Eu vou ter, provavelmente, um depósito aqui fazendo a expedição desse produto. Observem que aqui tem uma seta com dois sentidos. Ela tem o sentido de que eu estou levando um produto para o meu cliente, no caso, a indústria, se eu estiver sentado nessa cadeira aqui, mandando para a indústria. Assim como, eventualmente, eu vou ter alguma devolução, no sentido contrário, eu vou ter uma questão financeira de retorno. Portanto, aqui tem uma troca de informações e produtos. Elo a elo. Essa integração de informações vem buscando, ao longo do tempo, a formas eletrônicas de fazer por causa dos volumes de operações que, eventualmente, tenham nas empresas. Imagina a quantidade de transações que pode estar acontecendo aqui. Mas, então, busca essas informações o mais possível que for, no sentido de tecnologia para automação. A questão de produtos, não. Daí vai ter um transporte aqui no meio. Faz transporte, faz parte da logística? Outra pergunta muito recorrente. Sem dúvida nenhuma. Portanto, neste caso, eu estou mostrando aqui. Tem um depósito, tem um transporte e tem um outro depósito aqui de recebimento. Por isso que a gente comenta aqui a questão da integração elo a elo. Ah, mas dentro da minha empresa, dentro do meu elo, eu tenho também logística? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho que receber o produto, eu tenho que conferir. Inclusive, toda a operação dentro de um depósito aqui, vocês podem acessar. Nós temos um vídeo que fala exatamente sobre esta operação aqui, que é a gestão de armazéns. Pode clicar no banner que vai aparecer aqui em cima. Neste vídeo explica todas as transações que estão acontecendo dentro deste momento aqui. A partir disso, eu estou aqui no meu almoxarifado com o estoque. Aí eu tenho uma indústria que tem que abastecer essa indústria com insumos. Ela tem que fazer a movimentação desses materiais. Tem toda uma industrialização sendo feita que está fora do processo, portanto, da área de logística. E aí, finalmente, chega de um outro lado aqui de expedição agora, onde eu vou também ter um outro depósito. Muitas empresas até usam o mesmo depósito, mas eu estou mostrando aqui um fluxo mais lean, mais enxuto, onde tem claramente um fluxo pré-determinado de recebimento, transformação e expedição. Neste caso aqui, um novo depósito para gerenciar os produtos acabados, tem maior valor agregado, portanto, eles têm maior relevância. E, novamente, o processo de receber pedidos, separar os pedidos, expedir, transporte e tudo começa novamente elo a elo. Portanto, logística é a movimentação dos materiais no fluxo de informações que estão acontecendo dentro do elo a elo. Se você quiser entender melhor como é que funciona a parte do supply chain, por favor, olhe o outro vídeo que nós temos, vai aparecer o bannerzinho aqui em cima, onde fala o que é o supply chain, para você entender claramente a diferença entre a logística e o supply chain, onde você vai ver que o supply chain é muito mais complexo do que transações elo a elo. Espero que tenha resolvido as suas dúvidas, espero que tenham gostado do vídeo, portanto, dê o seu like. E eu queria chamar a atenção que nós estamos usando hoje a camiseta aqui do Ser Logístico, um hashtag da nossa comunidade, que tem se desenvolvido de forma muito... Eu estou muito feliz, muito gratificado com o desenvolvimento da comunidade, tem recebido muitos feedbacks positivos do nosso canal. Quero agradecer as visualizações que vocês estão tendo, sou muito grato pelos comentários que vocês têm feito e, por favor, faça a sua inscrição lá, é só o que a gente pede, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço! Tchau! Tchau!